O evento começa a ser planejado no 30 de outubro de cada ano. 30 de outubro é a data limite para definição e com 180 dias antes do evento, do dia zero do evento, é começado a fazer o levantamento dos custos, contratação, licitações, todo o fluxo que envolve uma série de ações, em torno de 700 ações por evento. Eu trabalho com, em média, comissão organizadora, 15 pessoas entre staffs, coordenadores, e na data do evento, quando tem a realização do evento, a gente trabalha em média com 64 pessoas, entre eles comissão organizadora, arbitragem, prestadores de serviço e, enfim, em torno de 64 pessoas. As expectativas são as melhores. Esse ano nós estamos agregando, como já vinha vindo desde 2015, uma equipe de trabalho com excelência, tanto da coordenação de arbitragem, quanto dos coordenadores e dos prestadores de serviço. A nossa expectativa para o evento é um crescimento em torno de 30 a 40%. A Copa Brasil Centro-Norte e Nordeste Brasília iniciou hoje e tem duração de cinco dias.